Eu não sei se você já respondeu essa pergunta nas outras lives, mas o Oliver está pedindo para você falar sobre a maçonaria. Ah, acho legal. Na outra a gente não falou muito sobre isso. É, não houve um ensejo muito apropriado. Na verdade a maçonaria é uma seita secreta, portanto discreta. Quando que ela começa? O início da maçonaria? Pois é, eles têm assim como uma orientação de raiz, que eles têm o conhecimento dos construtores que remontam à época dos construtores. Os arquitetos. Os arquitetos, que remontam à época ali da época das pirâmides, né? Que tinha uma sabedoria... É, que tinha uma sabedoria que não conhece, tanto é que você passa em muita cidade do interior, você vê lá o esquadro compasso, que é um símbolo da maçonaria de construção. Agora o que sempre me chama a atenção é que é uma coisa secreta, focada mais no público masculino. Então, eu sou casado com a Day, nós somos uma só... Ela não pode. É, ela não pode, eu vou e ela não pode, e eu não posso contar o que aconteceu. Então, as coisas de Deus, elas são muito as claras, né? Tá tudo na luz, né? Então, não tem nada secreto, né? Quando você esconde demais, tem alguma coisa ali. Dentro da questão, também um outro fator a ponderar é que eles adoram a figura do bafumé. Embora eles dizem que não, mas a figura é clássico ali. A figura é o quê? Um bode? É, aquele bode, meio bode, meio mulher, tem seios de mulher, tem cabeça de bode, tem as mãos que ficam invertidas, né? Sei, sei, sei qual é a imagem. Cascos, quer dizer, Deus fez o homem a sua imagem e semelhança. Aí, de repente, você tem que fazer uma adoração, uma entidade zoomórfica, monstruosa daquela. Já é uma outra coisa que leva a ponderar. Olha o significado dessa entidade, o que ela... Ela remete ao próprio... Tem na Bíblia alguma coisa disso? Não, mas ele remete ao bode. Então, o símbolo majoritário do satanismo é o pentagrama, né? Onde vai encaixar o bode, é o pentagrama invertido, onde a ponta está para baixo. Tá. Então, aparece o bode. Essa representação está ligada ao bode descrito em êxito. Havia dois bodes, né? Um era solto no deserto. O de expiação. O de expiação. E o outro era sacrificado. Sacrificado. Esse que é a de expiação, que era solto no deserto, representa ao luz do satanismo a liberdade. Ele foi solto. Então, ele está lá no meio. E ele carregava todos os pecados da tribo. Todos os pecados. Então, em cima, ele representa a representação do pecado. Tem as cinco pontas, representa os cinco continentes, uma série de fatores de representação. Então, o bode está representado ali. Então, a gente vê um dos símbolos da maçonaria está ligado ao bode. Agora, você não pode... Que estranho. Não dá para afirmar que todo maçom é satanista. Seria um absurdo isso. Seria os caras da... É, no patamar mais elevado ali, né? Inclusive... E eles fazem o bem também. Eles se ajudam. Tem obra social. Isso ajuda. Você não vê maçom pobre. Exatamente. Um ajuda o outro. Um ajuda o outro. Eles são bem unidos. É. Então, é... Mas quando chega a qual nível... Eu acho que a patamares mais elevados, né? Trigésimo segundo, trigésimo terceiro, né? Se você tiver potencial, eles vão avaliar se é potencial. Porque tem seitas escalonadas mais assim. Eles vão te puxar para fazer parte de um outro time. Aqui no Brasil tem algum maçom famoso? Tem, 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 tem famoso. Tem até... Nós vemos políticos famosos aqui no Brasil que são maçons. Quer ver um exemplo? Isso aí eu posso falar porque já foi, né? Tá. Jânio Quadros. Ele era maçom? Sim. Inclusive, um dos discursos de Jânio Quadros, quando ele faz a renúncia... Sim. Ele fala, forças ocultas, né? Me obrigaram a fazer isso. E ele era maçom. Provavelmente, ele teve uma orientação da maçonaria para abandonar o poder. Tancredo Neves. Também. Né? Ele tinha ligações indiretas com a maçonaria. Mas ele chegou a falar, olha, agora eu assumi, nem Deus me tira daqui. Triputia a Deus, né? E ficou uma coisa muito estranha, porque ele estava bem. Você lembra que era só um porta-voz? Ninguém mostrava a cara dele. É. Eram porta-voz, vocês passavam o relatório médico dele e acabou. Né? Então, todo mundo estava olhando para Tancredo. Ninguém sabia quem seria o vice. Né? Então, o vice sempre entra em momento estratégico. Então, a maçonaria ao longo da história teve muito poder. Né? Nos Estados Unidos? No mundo inteiro. Teve bastante poder. Tem algum famoso nos Estados Unidos? Ah, a própria nota de dólar. Está cheia de símbolos maçônicos. Quais? A nota de um dólar. Está cheia de símbolo maçônico. Qual que é o símbolo maçom? O olho lá do... É, tem o olho que tudo vê. Que é o olho... Remete ao olho de Horus também, Que vai estar ligado à maçonaria. Vai estar representado ali na nota. Iluminatis também. É, os iluminatis também. E tem outros símbolos mais. Tem uma coruja pequenininha, né? Símbolo de sabedoria. É uma ave noturna. Então, é sabedoria oculta ou noturna. Tem uma série de coisas que remetem à maçonaria também. Tem a data embaixo, né? Que a maçonaria foi fundada. É, vai aparecer novos órbios seclorium. É, redondinho aí. Não foca, né? Aí, focou. É, tem bastante coisa. Aí tem muita coisa. É a pirâmide, a pontinha da pirâmide. É. A pontinha está bem discreta. Não dá para... Tem uma data aqui embaixo, em números romanos. Foi a data que foi fundada a seita Iluminati. Ah, é? Tem bastante informação aí. E por que não dólar? É que circula mais. É, né? Mais pessoas vão ter acesso aí. E tem muito mais coisa aí. Se você falar nota de dólar, tem coisa para caralho. Mas qual a relação da maçonaria com o final dos tempos? Teve muitos presidentes americanos que foram ações também. Se você reparar, na história americana, os americanos sempre tiveram um cunho protestante. É. Ele vendia essa imagem protestante. Depois do governo do Reagan, Ronald Wilson Reagan, seis letras em cada nome, curiosamente, inclusive ele fazia parte de uma seita que se reunia. Eu acho que tiraram esse vídeo da internet. Devem ter passado uma rasteira nesse vídeo. Era um canal chamado, acho que era Espírito Online, e tinha um vídeo chamado Adoradores do Diabo, onde ele mostrava pessoas muito importantes, dentre eles o Reagan, que se refugiavam numa fazenda para fazer um encontro secreto que ninguém sabia o que rolava lá dentro. Teve até um repórter que conseguiu se embrenhar no meio da mata, e tinha um lago, né? E ele conseguiu, numa clareira, filmar algumas pessoas fazendo parte da seita, e havia uma grande coruja ali, que é um símbolo da sabedoria noturna. Depois não se ouviu mais falar desse repórter, ele desapareceu. Então tem muita coisa curiosa, hein? Aí depois o Reagan mudou, o arquétipo americano mudou. Ele era maçom? Não, não era maçom, mas estava ligado a uma seita satânica. Sim. Então nem todo maçom está ligado ao satanismo, né? E aí Obrigado.